salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 18 de dezembro rasgai o vosso coração e não as vossas vestes joel capítulo 2 versículo 13 rasgar as vestes e outros sinais exteriores de comoção religiosa são facilmente manifestos e são frequentemente hipócritas mas sentir arrependimento verdadeiro é muito mais difícil e consequentemente muito menos comum as pessoas respeitam as regras cerimoniais múltiplas e detalhadas pois tais coisas agradam a carne mas a humilde religião verdadeira sonda profundamente o coração e é radical para os gostos de homens carnais eles desejam algo mais mais pomposo frívolo e mundano hábitos exteriores são temporariamente confortáveis os olhos e ouvidos são satisfeitos a presunção é alimentada e a auto-justiça se infla mas são basicamente ilusórios pois na questão da morte e no dia do julgamento a alma precisa de algo mais substancial do que cerimônias e rituais em que se apoiar a parte da piedade vital toda religião é completamente vã oferecida sem coração sincero toda essa forma de adoração é uma fraude solene e um escárnio insolente a majestade do céu a rendição de coração é divinamente lavrada e solenemente percebida é um pesar secreto que é experimentado pessoalmente não meramente em forma mas como uma profunda obra do espírito santo que move a alma obra executada no mais íntimo do coração de cada cristão não é uma questão do que meramente se fala ou em que simplesmente se acredita mas deve ser mantida aguda e sensitivamente em todo filho vivo do Deus vivo é poderosamente humilhante e purifica do pecado por completo e então prepara de modo doce para as graciosas consolações que o espírito soberbo é incapaz de receber e é distintamente característica pois pertence aos eleitos de Deus e somente a eles o texto nos ordena render nosso coração mas ele é naturalmente duro como mármore como então faremos isto devemos levar nosso coração ao calvário a voz do salvador moribundo ó bendito espírito permite nos ouvir os clamores de morte de Jesus e nosso coração se rasgará como homens rasgam suas vestes em dia de lamento e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall Spurgeon caso deseje adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família tchau 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 tchau